Música SOS Saúde, com a volta das aulas, volta também uma preocupação, o mal que o peso das mochilas pode causar as crianças e adolescentes. O alerta é importante, porque de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população mundial sofre ou vai sofrer com algum problema na coluna. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Bande Cidade, ortopedista, doutor Julián Machado. Doutor, boa noite. Boa noite, Carol. Seja bem-vindo aqui ao Bande Cidade. Então, quer dizer que essa mochila é problemática, né? Por que ela pode trazer problemas à coluna? A mochila é problemática por causa do excesso do peso da mochila. Isso pode trazer alterações posturais para as crianças que têm que carregar esse excesso de peso, né? Todo ano a gente fala sobre isso e as escolas continuam exigindo das crianças muito material e o excesso de peso naquelas mochilas. Especialmente naquele aluno do ensino médio, né? A gente percebe que vários livros, vários cadernos têm 5, 6, 7 livros numa mochila só. Eles carregam um excedente de peso muito grande numa fase na adolescência que eles já têm alguns desvios posturais já na coluna, né? Eles têm uma tendência a ter cifose. Então, assim, eles já têm desvios que são inerentes daquela fase do crescimento, do desenvolvimento e ainda mais o peso atrapalha mais ainda. Como é que o pai deve observar aí os sinais de que tem algo errado com o filho em relação à coluna, esse excesso de peso na mochila? O alerta sempre é a dor, né? A criança, o adolescente, ele vai reclamar de dor nas costas. Você não espera que um jovem, assim, ele tenha dor, né? Então, esse é o primeiro sinal de alerta. E aí os pais podem começar a notar que ele está ficando meio torto, encurvado, o ombro está um pouquinho mais alto que o outro. Então, ele começa a ver que são outros sinais que ele pode notar, sinais de alerta para esse tipo de problema. E como é que é possível evitar isso, então? Tem que escolher uma mochila mais fortalecida, aquela mochila de puxar. Qual que é a dica? O ideal era não ter que carregar tanto peso, mas como isso não é possível, o que a gente tem que tomar cuidado é de tentar a mochila de roda, é uma mochila que ajuda bastante, ou então tentar dividir o material, né? Você manter a quantidade de peso na mochila dentro de 10% e 15% do peso da criança. Bom, já que a gente está falando de coluna, a gente tem um especialista aqui. A coluna é um dos principais problemas, né? Relatados aí, segundo a OMS, 80% da população mundial já sofreu ou vai sofrer de problema na coluna. É a queixa mais comum no pronto-socorro de dor, principalmente para o ortopedista, é de dor nas costas. Realmente é um problema mundial, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, para não deixar que isso venha a se desenvolver numa doença mais grave. Como é que é feito o tratamento nos problemas aí de coluna, nos principais, né? A gente precisa primeiro definir o que é, né? Existem problemas que são estruturais, existem problemas que estão relacionados com a musculatura e existem problemas que são inerentes da própria coluna vertebral. E aí a gente dividindo o que, achando o diagnóstico correto, você vai partir para o tipo de tratamento. O tratamento começa com alívio de dor, né? Você vai pensar em métodos de fisioterapia, medicina de reabilitação e outros métodos para você tentar fazer com que ele melhore. E dependendo do diagnóstico, você pode chegar até o tratamento cirúrgico. Você vai precisar fazer uma cirurgia para corrigir aquela lesão. Rapidamente a tecnologia ajudou nisso, né? A gente fica encurvado ali no celular, no tablet o tempo todo. Ajuda a dar problema na coluna também. Ajuda. Ajuda até porque, assim, dependendo da posição que você coloca a cabeça, o peso da cabeça sobre o pescoço pode chegar até mais de 50 quilos. Então, assim, a força muscular que você faz é muito grande. O fato de você ficar em posição sentada muito tempo, ou em pé muito tempo, a gente movimenta pouco hoje, por causa até da tecnologia. Nós nos movimentamos muito pouco. Então, isso também acarreta problemas para a coluna vertebral. Ok, doutor. Obrigada por sua participação aqui. Boa noite, tá bom? Obrigado. O racionamento de água continua, hein? Veja agora as cidades afetadas nesta quinta-feira pelo rodízio. Os moradores das regiões do Guará, Taguating e Riacho Fundo 1 estão sem água nesta quinta-feira. Nas casas, comércios e prédios públicos, o fornecimento só volta a ser retomado às 8 horas de amanhã e vai voltando aos poucos até o fim de sábado. A lista completa de cidades e dias de racionamento está no site caesb.df.gov.br. A medida é entre todas as regiões que são abastecidas pelo Reservatório do Descoberto, o maior do DF. Ontem, o governo decretou situação de emergência por 180 dias. A medida já foi publicada no Diário Oficial. Com ela, o GDF pode fazer compras sem licitação e receber repasses do governo federal. O decreto também determina que a DASA diminua a captação de água da barragem do Descoberto. Para qualquer atividade que não seja de abastecimento para consumo humano. A situação de emergência tem duração de seis meses. A Caesb arrecadou com a cobrança da tarifa extra de 40% em contas de água e esgoto cerca de 2 milhões e 47 mil reais. As informações com o João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Oi, João. Boa noite para você. Oi, Carol. Boa noite para você. Boa noite a todos. A medida está em vigor há apenas um mês e incide sobre todas as casas onde o consumo é superior a 10 mil litros mensais. A única exceção foram os usuários que tiveram as contas faturadas no período em que esteve em vigor a liminar que proibiu a cobrança. Estes receberam um comunicado de que a conta de dezembro será cobrada apenas no próximo mês, em fevereiro. De acordo com a Caesb, 112 mil contas foram atingidas pela cobrança adicional que continuará em vigor por tempo indeterminado. A lista de imóveis afetados varia a cada mês. A quem não foi taxado em dezembro poderá receber a cobrança se ultrapassar o limite de consumo nos bens seguintes. A Caesb afirma que o rendimento está sendo depositado em uma conta separada e o recurso será usado para cobrir os custos operacionais como perfuração de poços e distribuições de caminhões pipa. Para mexer nesse montante, a companhia precisa pedir autorização à Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal. De volta com você, Carol. Boa noite e até amanhã. Obrigada, João. Até amanhã. O Bando Cidade volta daqui a pouco, hein? Não sai daí. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.